Vá lá, sou um sétimo amor e tens que ir trabalhar Qual é que é a Ementa 2? A Ementa 2 é a especialidade Modern Ruins com um milhinho de Paper Forks e para a Sobremeza um vecinho dos Trash Artists Como é que surgiu a Ementa? Surgiu em 2007, nós tínhamos um nome mas como já havia esse nome, a gente criou outro nome que a gente mandou ao ar menu SB, restaurante SB e entretanto veio a Ementa Porquê? Porque a nossa Ementa é andar de skate nós respiramos skate, é a Ementa do dia então ficou a Ementa 2 Jorge, davas mais para cozinhar ou para o empregado de mesa? Então, claro que era para o empregado de mesa mas na cozinha não se passa nada só se vê fritas e batatas fritas e aquelas porcarias todas o empregado de mesa é sempre melhor sempre vais checando umas ambas e ganha-se umas boas gorjetas, porque a gente faz um bom trabalho lá o gajo é bacana para elas, só para elas Ele é assim mesmo Como é que surgiu o conceito do vídeo que vocês vão mostrar aqui hoje? O conceito do vídeo tem muito a ver com o David mais relacionado com a arte fizemos as quatro instalações, a maior parte dos materiais eram reciclados e o conceito do vídeo é mesmo esse era ser um vídeo curto que mostrasse muita informação e sempre relacionado com a arte mostrando também o skate, que é o que nós somos, skaters um, dois, três nós somos a imediatra, isso é o DOS TV também eu está para daí meu filho oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.